Bem vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Falar sobre de nível, nós estávamos comentando aqui no intervalo Eu vou ter coragem de contar pra vocês uma neurose Eu estou precisando de um psiquiatra pra fazer um tratamento Que eu também tenho um problema de vida É, esse telefone que a gente não larga, né? Eu caí na bobagem de baixar um joguinho no meu celular Há mais ou menos uns sete meses Que se chama Mini Fazenda E eu fui ficando tão ligado naquele negócio Que parece que eu... E é impressionante como... E olha que eu me considero uma pessoa consciente, né? Eu me observo muito O dia que eu percebi que eu estava colocando o celular pra despertar Três, quatro horas da manhã Pra alimentar as ovelhas Eu percebi que alguma coisa não estava muito bem Com o meu sistema mental E aí eu estava contando isso aqui pro Christian E ele estava... Fez uma reflexão muito interessante Ele estava dizendo que Quando a gente fica muito empolgado com esse jogo De alguma maneira a gente faz Esse jogo ser pra nós Aquilo que deveria ser a vida real Não é isso que a gente falava aqui? Só que no jogo as coisas são mais simples, né? As conquistas são muito rápidas E eles fazem justamente pra isso Não pode ser uma coisa muito demorada Senão a gente desanima E lá na Minifazendia é um entretenimento, claro Mas isso deveria ser assim Um entretenimento que não envolvesse o meu dia, né? Quando você percebe que você está Preocupado Porque tem ovelhas com fome E você precisa produzir aquela lã Porque você tem uma entrega pra fazer Não, alguma coisa não está certa aí Nas nossas escolhas, né? Então eu fico pensando que às vezes Essa vida virtual Essas opções inúmeras que a gente tem Hoje De você se divertir De você se entreter Elas são nocivas pra nós Porque elas nos retiram Da possibilidade de você viver Esse descanso que eu falei Se a gente estabelecesse uma regra Que depois das dez então A gente não olha mais mensagem no celular Ah, mas se morrer alguém Se morrer alguém Você vai ficar sabendo Não vai ter jeito Aliás, eu acho que as pessoas Deveriam morrer em horário comercial, né? A pessoa morrer três, quatro horas da manhã É muito ruim Porque a gente não tem o que fazer, né? Nessa hora Devia ter uma regra Só se morre em horário comercial Pra dar tempo da gente tomar as iniciativas, né? Está todo mundo concordando aqui, ó Difunto Que vai ser Não, difunto não A pessoa vai virar difunto Só em horário comercial Brincadeiras à parte À parte a gente precisa ter Essa disciplina no nosso dia mesmo Porque Senão a gente vai fazendo A gente vai fazendo escolhas Que vão fragilizando demais A nossa saúde Ainda hoje eu falava isso Com um amigo meu Eu estou ficando preocupado Que às vezes Eu fico com o hábito De olhar o celular De cinco em cinco minutos Ah, chegou um WhatsApp Tá bom Chega mesmo Não tem como Se você tem muitos amigos Se você tem muitos contatos ali É natural Que as pessoas falem com você O dia todo Mas você não tem A obrigação De ficar respondendo aquilo Toda hora que chega Se aquilo não for realmente importante Responde mais tarde Ou tirar uma hora do dia Para a gente poder fazer isso Para nos sobrar o tempo Na academia Eu lembro que lá em Lisboa Lisboa não Foi em Fátima A gente foi Fui fazer uma atividade física lá Tirei uma horinha do meu Do meu tempo lá Durante a peregrinação E uma recomendação Que existia bem na entrada Da academia Era essa, né Desligue o seu telemóvel Desligue o seu telemóvel Que é o celular Para que você tenha condições De pelo menos Nesse tempo Que você estará Fazendo a sua atividade física Você desligar-se E fazer também Uma higiene mental E eu achei interessante Porque é mesmo A gente A gente vai, né E às vezes na academia As pessoas ficam Cada uma com o seu celular Seria uma oportunidade Que a gente teria De descansar também Um pouco a nossa cabeça Canso o corpo Para descansar a cabeça É sempre esse o movimento Quem gosta de uma atividade física Sabe Que essa lógica É possível Eu canso o corpo E descanso a cabeça À medida Em que eu faço A minha atividade física Mas agora a gente A gente não está tendo condições Nem descansar a cabeça Porque a gente não larga Dos aparelhinhos Que nos cansa Obrigado pela sua companhia Derrame sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Firme E Espírito Santo Amém Que Jesus ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente e compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe E chegar ao coração De mais pessoas